Olá, estudantes, muito prazer. Meu nome é Milena Lauchner Lopes e sou professora da aula de hoje. Nela, nós iremos ver o que os radares têm a ver com o movimento retilíneo uniforme. A história da humanidade é marcada por conflitos. Além da destruição, as guerras provocam evoluções científicas e tecnológicas que mudaram o percurso da humanidade. Eu sei que pode parecer estranho, mas algumas tecnologias de guerra já foram implementadas no nosso dia a dia. Hoje em dia, os agentes de trânsito usam tecnologias criadas em momentos de guerra para monitorar a rapidez dos veículos e se certificar de que eles não estejam com uma velocidade maior do que a velocidade permitida da via. Os instrumentos usados na rua para medir a velocidade dos veículos são os radares. Eles já são tão comuns que fazem parte da paisagem urbana da maioria das cidades, mas até chegarem às ruas, muitos cientistas tiveram que trabalhar no seu aprofissiamento. Bons estrategistas de guerras sabem que uma poderosa arma não precisa matar, mas saber a posição do inimigo pode ser mais vantajoso. E muitas máquinas já foram inventadas com esse objetivo, mas eram ineficazes de detectar a posição dos inimigos. Um método que realmente funcionasse só foi desenvolvido na década de 30 pelo físico britânico Robert Watson-Wart, quando o mundo vivia o início da Segunda Guerra Mundial. Hitler já era uma ameaça para os ingleses. Então, foi nesse momento da história que Watson fez seus primeiros testes. Eles, ele aprendeu que os materiais reagem de uma maneira diferente às ondas de rádio. Analisando materiais feitos de metais menos densos, como o ferro e o alumínio, ele percebeu que, quando estimulados, seus elétrons se agitam e funcionam como pequenos transmissores. Graças a essa característica, ao lançar ondas de rádio que são invisíveis na direção de um avião, ele se transformaria num tipo de antena que reflete as ondas de rádio que batem na sua lataria metálica e que voltam à fonte de sinal para ser captada. Esse aprendizado do Watson sobre os metais marca o nascimento dos radares. Com o radar, os ingleses sabiam com precisão a distância, a velocidade e a direção dos ataques alemães. Vantagem fundamental para o fim da guerra. É a partir desse momento que os radares entram mais ainda nas nossas vidas, mas é no trânsito que vemos a sua maior influência. Normalmente, as pessoas só percebem eles depois de receberem uma multa. Porém, a sua funcionalidade não se limita apenas a saber a velocidade. Os engenheiros, por exemplo, usam os radares para compreender o comportamento do trânsito. Assim, torna-se de extrema importância o uso do rigor científico por empresas como a Engebras, que fazem a construção e manutenção dos radares. Os radares podem ser de diferentes tipos. O radar móvel, o radar fixo ou pardal e o radar estático. Para entender como os radares medem a velocidade, vamos primeiro olhar para como eles funcionam. O radar móvel usa o mesmo princípio dos radares usados na Segunda Guerra Mundial e funciona através da emissão de ondas de rádio. Ele analisa a reflexão da onda, que é quando uma onda bate no objeto e volta para o mesmo meio de origem. A diferença de tempo de ida e volta do sinal de rádio é usada para calcular a velocidade. O que diferencia esse radar dos outros é que ele precisa da presença de um agente do trânsito para funcionar. Já o radar fixo, o pardal, utiliza sensores que são localizados no asfalto, chamados de laços indutivos. Ou sensores indutivos, que são basicamente bobinas colocadas dentro do asfalto. E vistas de fora parecem ter um formato retangular, como vocês podem ver no desenho aqui nesse slide. Geralmente, o pardal é constituído por dois ou mais laços indutivos, que trabalham em conjunto para conferir e calcular o valor da velocidade dos veículos. Quando o carro passa pelos laços indutivos, ele provoca uma perturbação no campo magnético gerado pelas bobinas dos sensores. Essa perturbação é gravada num software que calcula o tempo que o veículo demora para ir de um laço ao outro. Como a distância entre os laços é fixa e fácil de ser medida, a velocidade é calculada pela equação velocidade é igual à distância dividida pelo tempo. Mas, peraí, vocês acham que essa equação pode ser usada? Como vocês já devem ser percebidos no seu cotidiano, carro, ônibus, moto ou bicicleta, durante o deslocamento de um lugar ao outro, a velocidade dele sempre muda. Às vezes, vocês param no semáforo ou aceleram quando saem de um estacionamento. Então, para usar essa equação, nós consideramos que a velocidade é constante de um laço indutivo ao outro, pois consideramos que a distância entre os laços é tão pequena que não ocorrem modificações na velocidade. Em outras palavras, o veículo descreve um movimento retilíneo uniforme entre os laços. Agora, se a velocidade calculada para o veículo for acima da permitida na via, há câmeras de monitoramento que tiram foto do veículo em frator. Essa foto tirada é enviada para o Deportamento Estadual de Trânsito, o DETRAN, que envia a multa para o motorista em frator. O valor da multa é dividido entre a empresa que constrói o pardal, como, por exemplo, a Ingenbras, e o próprio DETRAN, sendo que a maioria do dinheiro vai para o primeiro, garantindo a manutenção e o bom funcionamento dos sensores e câmeras presentes nos radares. Segundo o professor de engenharia João Neto, da Universidade de Mackenzie, o radar fixo, assim como outros medidores de velocidade, também podem ser usados para saber se um veículo não está danificado ou até o nível de condicionamento de uma via. Existem sensores tão sensíveis que podem detectar até bicicletas e inferir o tipo de veículo que está passando sobre os laços, apenas pelo gráfico de perturbação. Dando uma olhada aqui, nos diferentes gráficos de perturbação, vemos que realmente cada veículo causa uma perturbação no campo eletromagnético das bobinas dos sensores diferente. Essa capacidade de diferenciar os veículos é importante, pois cada veículo tem uma diferente velocidade máxima permitida numa mesma via. assim como essa diferenciação ajuda a saber, por exemplo, se um carro não está andando numa via que deveria ser só para ônibus. Tem uma questão que intriga muito os motoristas, que é como funciona o cálculo da velocidade pelos softwares e que tipo de multa eu recebo dependendo da minha velocidade. Para responder a essas perguntas, retomamos um detalhe que não havia falado antes. O radar de fiscalização do trânsito tem uma certa tolerância, ou seja, há um pequeno desconto na velocidade calculada para o veículo. Ao lermos a resolução nº 396 do Conselho Nacional de Trânsito, o CONTRAN, encontramos uma tabela de valores referenciais de velocidades para infrações. Nessa tabela, há apenas duas colunas, que uma diz respeito à velocidade medida pelo radar e a outra à velocidade considerada para a aplicação de uma multa. Estamos vendo na tabela que para valores de velocidade abaixo de 100 km por hora, o valor da velocidade medido pelo radar é diminuído em 7 km por hora para calcular o valor de velocidade considerado para a aplicação da multa. Agora pense sobre isso. Se numa via a velocidade permitida é 50 km por hora, quais dessas velocidades apresentadas na tabela estariam infringindo a lei? Se você pensou que ao andar de carro com uma velocidade de 57 km por hora você levaria uma multa, você está errado. Como podemos ver na tabela, 57 km por hora na verdade é 50 km por hora para a consideração de uma multa. Para valores de velocidade acima de 57 km por hora você será multado. Outra curiosidade dos pardais que mostram a velocidade do veículo é que eles nunca mostram um valor com vírgula, ou seja, eles sempre arredondam o valor calculado e depois o valor considerado para a velocidade. O arredondamento tem uma ideia bem simples de se entender. O 0,5 é a metade do número 1, logo, ele é o nosso guia na hora de arredondar o número ou não. Vamos para alguns exemplos. O número 50,55 como o 0,5 está acima de 0,50 ele será arredondado para 51. Já o número 54,45 será arredondado para 54. Para velocidades acima de 100 km por hora é usada outra rega para desconto da velocidade de limite calculada. Para essas velocidades o cálculo da velocidade considerada é descontado 7% do valor da velocidade medida pelo radar. Por esse motivo e graças ao arredondamento duas velocidades medidas de valores diferentes podem ter o mesmo valor considerado para muito. para observar isso vamos pegar uma calculadora e inferir as velocidades consideradas para as medidas de 150 km por hora e 151 km por hora. 7% de 150 é 10,5. Como vimos na calculadora 150 menos esse valor é igual ao número 139,5. Perceba que estamos exatamente em 0,5 e para o contran esse valor será arredondado para 140. Ou seja o nosso divisor na hora de arredondar vale como se 139,5 fosse 139,51. indo para a outra velocidade 7% de 151 km por hora é 10,57. 151 menos esse valor dá um número igual a 140,43. Como recém aprendemos o arredondamento esse número pode ser arredondado para 140. Respondendo a pergunta qual é a multa que os motoristas ganham dependendo de sua velocidade como vemos nessa tabela de dados tirados da resolução número 396 do contran a multa será aplicada dependendo de uma variação de velocidade. Vemos que para velocidades baixas rapidamente chegamos a uma multa gravíssima pois a variação da velocidade considerada na hora de aplicar a multa muda aproximadamente em 5 unidades. a variação da velocidade é de 21 a 25 para uma infração média e de 25 para 30 para uma infração grave e acima de 31 uma infração gravíssima. Conforme o limite regulamentado para velocidade aumenta a variação da velocidade considerada na hora de aplicar a multa também aumenta podendo chegar a uma variação de 10 unidades para ser considerada uma infração média e 20 unidades para ser considerada uma infração grave como podemos ver no limite regulamentado de 60 km por hora como também olhando para a velocidade permitida de 120 km por hora o intervalo de variação da velocidade é ainda maior variando aproximadamente 20 unidades para aplicação da multa média e 30 km para a multa grave a infração gravíssima pode chegar a uma multa aproximada de 880 reais isso acontece quando as velocidades são muito maiores que o limite regulamentado fazendo uma comparação com o número de pessoas que morrem por ano em acidente de trânsito no Brasil e o número de pessoas que morreram durante a guerra do Vietnã hoje em dia em um ano se morre mais em acidente de trânsito do que em 10 anos da guerra do Vietnã portanto agora que aprendemos alguns conceitos físicos que estão envolvidos no trânsito esperamos que vocês evitem ou ensinem outras pessoas a evitarem o desrespeito das leis do trânsito muito obrigada pela atenção de vocês e eu espero que essa aula tenha proporcionado um novo olhar sobre a física e eu espero